e fala pessoal beleza aqui é o salão para mais um vídeo esse é um vídeo totalmente diferente dos outros que eu gravo aí basicamente eu comprei um gabinete mas fã muito louca e vou trocar de gabinete de um pc e amigo meu veio aí gravando e falou de uma ideia de gravar um blog muito louco aí então é isso aí velho e aí galerinha tá gravando tudo beleza tá gravando tá gravando beleza ela não fez nada ah meu deus então tô fazendo aqui colocando as ventoinhas as fãs não sei como vocês chamam isso né a parte da frente aqui falta paráfras da s vou botar aqui três né aí depois só passar a porra que tiver aqui ó para cá e vai demorar um pouquinho assim vai tá feio é tudo cheio de fita ali a ideia né melhorar você tá perguntando que vai não tá mano é que aqui ó essa parte da frente é onde entra o ar onde tem essa onde é mais aberto aí aqui onde é mais fechado que tem aquele desenhinho ali é onde é no ar vai para cá né então é assim que vai para entrar por aqui as outras fontias para fora ou para cima ou para cima né agora colocar a parte da ponta e ponta e aí encaixa que gostoso ó pronto tá encaixada aí esse vidro vai aqui ó e agora esses parafusinhos aqui ó e aí O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí pra não quebrar a fura mesmo? Agora sim, vem a parte legal. Ah, que bagunça. É que você tá recheio do bolo. Aí, ó, abre o parafusinho ali. Né, esse parafusinho aqui, ó. E aí, ó. Tem essa porra suja que está apertada para caralho. Basicamente isso. Tem que apertar o botãozinho. Tem que apertar o botãozinho, tem que ficar, então. Calma. Espera que eu tô no momento tenso aqui. Jesus. Beleza. Tá, isso aqui eu fiz uma gambiarrinha. Beleza. Beleza. Tá, isso eu vou por aqui. Nossa, isso é louco. Três meses, ó. Da agora, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Pra tirar esse fã que tá lá em cima. Você pega aqui a chave, ó. Esparafusos aqui, ó. Vai na frente, ó. Saiu as fã que tá suja, hein? Puff, tá aqui que parla. Beleza. Tem um fã aqui na frente que eu nem vou tirar essa porra. Vai, tá aí mesmo. Nossa, eu até ia tirar dessa merda. Toma lá. Beleza, você tá saindo. Sai, caralho. Puxi. Não brinca essas coisas, não. Você dá um tiro sem querer. Dá uma falha de fabricação, pode dar um tiro. Tá a susto, mano. Que fixe é essa aí, mano? Por nada, vou gravar uma tela fixe, fixe. Você vai gravar, então. Basicamente, eu tiro uma foto pra não esquecer as entradas. Fiquei em cada lugar, mas tá bom. Mano, eu vou gravar um vídeo, tá bom? Vou gravar você gravando. Tá, então, ó. É HD na primeira. Esse vermelhinho na segunda. E esse aqui na terceira. Só isso. Agora eu posso arrancar. Tá ficando bonito. Não tá ficando bonito nada. Tá longe, filho. Suja, né, mas aqui em casa é uma beleza. Olá, isso aí. Em seu habitat natural. Yes, bro. Ó, me baguncei. Oh, shit. Nossa, peguei. Só dar uma sopradinha pra... Os itens de ele. Deixei tudo em mim. Pronto. Só pra dar uma... A thumbnail do vídeo vai ser essa. É, soprando... Agora sim, dá pra gente tirar. Mas, ó. Aí vocês olham, aqui parece que tá tudo certo, né? Buzz. Se você ver, em cada buraquinho, ó. Falta esse buraquinho. E falta esse aqui. Tem um negocinho douradinho desse, tá vendo? Ó, rapaziada. Sai daí, mano. Sai dessa suquita de perto. Pelo amor de Deus, cara. Some. Vai pro inferno. É do mundo. Aí você vem nesse pacotinho que vem do gabinete. Se você vir aqui, você vê que tem uns negocinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Não, a Hellerman é aqui. Nossa, quanto o saco dele saco, ô, porra. Nossa, agora eu vou abrir. Essa porra vai voar pra você pro lado. Pode ver, ó. Tá falando, ó. Não mentira que tem um saco dentro do saco dentro do saco. Não, velho. Tá louco? Tem mesmo? Não. Graças a Deus. Então eu vou pegar um desse. E um desse, ó. Pra complementar, ele não tem. Vamos ver se vai ter. Nossa, olha essa mina, velho. Vai tomar, não? Onde, meu marido, meu. Dá o celular aí. Pega o celular aqui, ó. Ai, que lindo. Na foto da minha. Oi, eu fui o homem, velho. Quem que é, Val? Voltando ao assunto. Voltando ao assunto? Então colocar aqui. Imagina a minha ver o vídeo. Imagina se o homem ver o vídeo. É porque eu, meu. Calma. O que prendeu e não sai nenhum, então eu tenho que tirar, né? Caralho, maluco, é? E não sai. Ah, mas tipo, esse aqui tem muito friozeiro lá. Olha como é que já tá ficando. Bala, hein? Mano, eu tô com o líder aqui. Como é que sai da porra? Penetrar, penetração. Vamos lá na frente, tá o papado. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo aqui. Mano, por algum motivo eu tô achando que sai errado. Olha eu aqui, ó. Oi? Olha eu olhinha. Não é assim, mano. Não é nem estudando que é assim. É, estava certo daquele... Ah, não. Momento tenso. Tá, vou ter que arrancar a forra. Tá vendo que ela pega dois slots, ó? Então, eu vou ter que tirar isso aqui porra. Vai aqui, ó. A nave, tá? Pura pra caralho, né? Aqui são altas horas de Warzone. E aí, ó. Eu já ensino cera. Você bota aqui, tá vendo que tá vendo que ela encaixa ali? Tem que encaixar bem ali, assim. Que pariu. Ela usa três. Fudeu. Ela usa três. Vai muito morrer. Ela agora encaixa, ó. Vendo como entra gostoso agora? Ó, olha que delícia, ó. Não, agora fudeu. Mano, pera. Agora tem que parafusar ali, tá vendo? Só esqueci de um detalhe bem pequeno. Pegar o parafuso antes. Vai ter que servir esse. Deixa eu soltar. Pera. Nossa, vai tomar no cu. Que aflição dessas porra. Se não ligar o PC, é culpa é sua, hein? Três. Dois. O pão tá gravando? Três. Vai, logo, cara. Dois. Um. Aí, ó. Ou. Não, não. Então, as duas fãs ainda não estão operantes. Bá. Caralho, eu não tenho ideia. Ó. Caralho. Vamos lá. Qual que é as config? Fala aí pra nós. E nove. Ó. É o RASI 7, 1277X, DCD RAM. Tem uma 1070 Ti, bro. Quando eu ligar os três fãs da frente, vai ficar bonito, mas por enquanto fazer o que, né? Vai deixar sentado. Deixa eu jogar. É, deu vídeo, ó. Já tá bom. Nossa, bonita essa frente, hein? Na moral, quando eu ligar esses dois, vai ficar muito lindo. Puta que pariu. Pra que RGB, gente? Compra em cor fixa. Não precisa de RGB. Vai, vai, vai. Compre essa parte. Ó, Matheus. Calma lá, Erlana. Já pode bater uma pineta aqui? Calma lá, pode. Se quiser. Caralho, eu já ganhei rápido, né, mãe? Nossa, como é? Ah, por si eu não tenho nada. Ó, Eduardo, chega aí. Não. Não, mas louco. Fé. Rápido. Você ganha algo aqui, gente, aqui, ó. Você aprenda a enfiar aqui, ó. Depois de cima, ó. Eu não tenho um encarque ali, ó. Eu me encerro. Minha pele. Não. Ó.